salve gurizada vídeo diferente hoje meu amigo jefferson do pesca de tudo não pega nada ele e a sônia e o lucas ea tainá posaram na seve pegar três carpona ajeitada e ele me deu uma de presente falou pra mim vim na beira br 163 esperando ele chegar com as carpas aí uma caixinha de escola escondido aqui para retribuir o carinho daqui a pouco nós mostramos as escamosas aí e aí gurizada tá aí o nene pescador e o jefferson e aqui o lucas cadê as escamosas peixões aqui ó tamo aí galera fazer um presente entregar um presente aí para o elton e o três saiu antes jefferson tão gurizada eu vou provavelmente eu vou postar esse vídeo aqui antes deixa passar o caminhão tamo na beira da beira e provavelmente vou postar esse vídeo aqui antes que o jefferson mas assim que ele disponibilizar o vídeo dele eu vou colocar o link aí na descrição aí tu tirou uma água então neném aí sim aí galera ó essa aqui eu vou dar para um inscrito lá que vem do meu canal lá inscrito mirim cansaço e essa daqui é o presente meu deus o tamanho dessa carpa de uma aqui para mim e deixa eu pegar o presente então aqui tá solta né tá eu com meu dedo arrebentado aqui vou ter que segurar assim agora sim beleza bom nada eu eu não vou perguntar quanto custa porque eu sei que você não vende não é mais né eu trouxe um brinde aqui se for ver em custo a cervejinha não chega nem nos pés da carpa né mas como não é um negócio de bric né é um é só para atribuir o carinho uma caixinha de escola aí para passar o dia dos pais olha aí que beleza amanhã jogou o maçá que nós pegamos e já vamos degustar já tem líquido beleza então neném feliz dia dos pais muito obrigado pela prazer tamo junto valeu grisap que show